Bom, pra mim é um orgulho falar com vocês e pra mim eu tô hoje tendo tudo que eu busquei na minha carreira inteira, né? Foram 20 anos de seleção brasileira, esse reconhecimento em todo o mundo e vir ao Canadá, né? Que tá começando com o futsal agora, eu acho que é o início de um grande projeto, um país que quer desbravar novos esportes e eu espero poder, com essa passagem por aqui, deixar essa semente pra ser plantada. Então, ter esse respeito em todo o mundo, pra mim, é fundamental. Falco, você que viaja pelo mundo todo, você já disse um pouquinho isso lá fora, mas como é que você tá se sentindo aqui no Canadá, recebido por canadenses, que você sabe, que tá começando no futebol e tem grandes expectativas em relação a isso? Cada lugar é diferente, cada lugar tem a sua sensação diferente e aqui também. Aqui tá começando, mas a gente sabe que tem muitos latinos aqui e muitos deles estão presentes, como eu falei, espero que seja a primeira de muitas vezes, espero que comecem escolas de futsal, acho que as crianças têm que praticar pra que possa crescer ainda mais rápido. Eu só tenho mais duas perguntas pra você. A terceira é a seguinte, Falcão é uma emenagem ao seu pai, que jogava futebol e que chamavam assim ele porque tinha jogado um estilo parecido ao grande Paulo Roberto Falcão, isso é verdade? Isso é verdade, meu apelido é Falcão, por causa do meu pai, você contou a história exata, meu pai não jogava profissionalmente no Brasil, mas jogava esses campeonatos extra-oficiais e ele se parecia muito com o estilo do Falcão. Desde menino eu acompanhava meu pai, me chamavam de Falcãozinho e acabou ficando pra mim. Outra pergunta, o que você diria pra essa juventude que vai assistir pela TV, pela rádio, da sua presença aqui do futuro futsal aqui no Canadá? Que possam praticar o futsal, que possam iniciar um esporte que pros pais que assistem, pras crianças, toda hora você tá com a bola no pé, toda hora você consegue se evoluir como atleta, como pessoa, então isso é muito bacana. Que pratiquem o futsal da melhor maneira possível. Isso é para Panorama Deportivo e Génesis 360, nada menos que com Falcão, o melhor jogador de futsal do mundo. Já está retirado, mas nós sabemos toda a história que tem, não só com a direção brasileira, mas com muitos equipos de futsal. Falcão, a pergunta que te faço é, que responsabilidade é tão grande ser referência para muitos meninos e adolescentes no mundo inteiro, que te veem como um ídolo? Sim, é uma responsabilidade muito grande, porque são anos e anos como referência em Futebol Sala, e neste momento que me retirei, é uma responsabilidade de levar a Futebol Sala para muitos países, muitas pessoas, e isso tem acontecido com uma frequência muito grande, e para mim é uma satisfação total. Como te has sentido aqui em Toronto, em Canadá? Sim, em Toronto eu já me sinto em casa, porque as pessoas, muito carinho, muito respeito, me escolheram para ser parte desta iniciação de Futebol Sala em Canadá, e eu espero que seja o início de um grande projeto. Por que se chama Falcão? Sim, meu nome é Falcão, é o nickname... Porque na realidade é Alessandro Rosa Vieira, porque é o grande Falcão que jogou a Copa do Mundo de Futebol de 82, Paulo Roberto Falcão. Meu pai é muito similar, jogando, falava, falcão, falcão... Que era muito elegante, né? Sim, muito elegante. E eu, criança, falcão, 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 falcão... E ficou para mim, falcão. Sim, claro, falcão. E já, uma última, por favor, um mensagem para toda esta juventude que te segue. Que tudo se pode praticar Futebol Sala, porque é o início de um grande projeto em Canadá, e os meninos têm que praticar Futebol Sala, porque se está frio, se está muito quente, se está muito caliente, se pode praticar Futebol Sala sempre. E para os meninos se pode tocar a pilota muitas vezes em Futebol Sala. Em futebol, se toca uma, duas, três vezes com 10, 11 anos. Em Futebol Sala, todo o tempo se toca a pilota, e isso é muito importante para os meninos, e para sua casa, feliz de ter praticado, de ter feito um gol, de ter defendido, então isso é muito importante. Em algum momento te contaria como os São Paulinos soñamos um dia que tu pudieras jogar futebol de campo, e que por culpa de Leão, isso não seria. Sim, claro, 2005, 2005 campeões de la Libertadores da América. Sim, agora me regresei a Futebol Sala, mas não me arrependo de nada, foi muito bom ter ido a São Paulo, foi muito bom ter regressado a Futebol Sala. Muito obrigada, irmã. A Futebol Sala tem que entrar no panorama deportivo, porque é um país que está buscando outros esportes, e a Futebol Sala é o esporte ideal para que se possa praticar em Canadá. A Futebol Sala é o esporte ideal para que se possa praticar em Canadá.